Chupando ela até de manhã E ela só quer que eu pare amanhã Refresco ela igual o TELAM Já nem tô com a minha mente sã Esse doce me deixou no efeito do Instagram Chupando... É assim que nós gostamos, entendeu? Fortalecendo o Corre das Minas, enchendo a gente de mimo, entendeu? Ó, 500 com o TUNOG patrocinou 500 com o Tsunami patrocinou E ele trouxe mais esses mimos, tchau Que tal? Um experimento pra ver em nós É isso, família Demais, demais Vamos Pode voltar, vamos embora Vou puxar, calma Só vou organizar aqui Vocês fazem silêncio que nós tá na capela Silêncio É boquinha fechada, silêncio De malta hein, pai, de malta Certo De meia alta Certo Espira o fundo pra lá Vem, vem Paraná vs Rio de Janeiro Só pra constar E ela falou que eu dei o Paraná pra mim No último Tinha falado pra mim lá no chat Falou que despecado Vem 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 família Se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Digam Hip Hop Hip Hop Se tu ama essa cultura Como eu odeio a ditadura Digam Hip Hop Hip Hop Vem Vem da luz aí atrás hein Amassar ela Amassar ela Amassar ela Olha essa fita Isso que tá acontecendo Quando eu chego Eu só rimo sobre as coisas que eu tô vendo Aí É hoje que você vai morrer Vai levar uma enxurrada E depois vai se perder Vai ver esses Foi mal Ó Ó Ó Ó Ó Você falou que rimar sobre o que você vê A Julie lançar nessa fita Só que hoje você não vai ver nada Porque eu te mato em qualquer ponto de vista Quer fazer um freestyle pesado? Eu vou impactar Agora o seu clandinho Eu já vou quebrar Eu já vou quebrar Eu já vou quebrar Olha o clandinho Julie Vou te contar Você sabe o que que eu tô vendo? Você mexendo no cabelo Você mexendo no cabelo O freestyle não tá desenvolvendo Então Ah Você tá preocupada com a sua aparência? Hoje eu vou te contar Isso aqui é hip hop É só a real vivência Tô mexendo no cabelo Tô mexendo no cabelo Você infeliz Vem falar que de cabelo eu vou cortar a sua raiz Mas Não tô nem aí Para porra da minha aparência Uai Sabe que na rima M.C. Julie chega aqui e já demora minha essência Vai 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 Não corta minha raiz Você não corta jamais Você não conhece o pingo da força dos ancestrais Isso daqui é rima quente Eu sou filha mesmo dos mano que são os cearense Oh 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 Ei É que você fala nessa batalha de pingo Tá ligado mano no freestyle agora você já me escuta Eu vou falando até de pingo Eu lembro até de um pingo de chuva Só que meu mano você já sabe Que a M.C. Julie te mata perante esse improviso Você é muito quente? Bão pra quem sabe É chuva só que hoje é chuva de granizo Chuuu Julie calma 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 Não é chuva em granizo Você é tempestade em copo de água Sua rima tá muito fraca Enquanto você é a chuva O som temporal que derruba a sua casa Oh Só que você se esquece Mano Que a minha casa também é feita de urânio Me fala como é que você vai quebrar uma casa Se no meu material ela já tem titânio Mano Você vem falando disso Você vem falando disso mano Falo de copo d'água Julie te acaba Hoje eu vou quebrar o copo d'água com a minha mente Porque na batalha eu sou telepata Ooooo Barulho lindo pra essa batalha Ooooo Aquele barulho bonito Pra quem gostou das rimas da poeta muito barulho Ooooo Quem gostou das rimas da Julie aquele barulho Ooooo Júlio 1 a 0 família mas tudo que vai VOLTA Tudo que vai VOLTA Menos e ambos machos que eu pego A do 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 O poetry O E a ao Yo Yau Yo você é poeta o rap nãoor é estático pra te matar eu precisoLeú de 20 parágrafo Mano essa falinha vocêé poeta te mato mas entrelinhas sehr o seu sinal eu vi da minha poesia marginal você tá ligado que eu trago uma referência a essa botagem dinadir, real vivência É tipo assim, quer dizer que você quer ver o meu sinal perante essa batalha você nunca se livra? É porque a minha rima é pra todo mundo, então eu vou fazer o sinal, te mato em libra! Eita! É tipo assim, eu dou no... Libra? Ah, ah, é tipo assim, hoje eu não fico atônito, eu dou sinal de cores e você é tipo um daltônico, não pega nada, manda uma palavra improvisada. Ai, tipo assim, tipo assim, tipo assim, ah, 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 você falou que a Julie é daltônica, que por isso agora ela não vai enxergar nada, só que a minha rima aqui é bionica, as cores que eu enxergo são as cores da minha alma! As cores da sua alma eu ainda não encontrei, deve ser por isso que a MS... As cores da sua alma eu ainda não encontrei, mas pode ficar aqui, da minha eu procurei, é muito difícil chegar nessa caminhada, a maior satisfação mandar ser improvisada. Você vem falando até de cores, sabe mano que eu vou te matar, eu vim do Rio de Janeiro, mano, você sabe que a rima não tem dores, MC Julie tem um arco-íris inteiro, mano, sabe o que eu faço? Perante freestyle eu tô vendo que se amarela, mano, você amarela, porque se a questão é cores eu mudo as cores da aquarela. Põe as cores da aquarela, construiu a rima mais bela, muito prazer, sou a poeta Gabriela, você tá ligado, eu não falo no improvisado, bagulho tá louco, muita energia, caralho. Barulho pra essa batalha família, isso que é vibe aí família, barulho pras rimas de Julie, barulho pras rimas de poetisa, poeta, desculpa, bravo, bravo, bravo. Gente, barulho pras filas que elas vieram de longe. Família, salve Batalha da Menor, Batalha das Casinhas, Islã das Gurias, tamo tudo junto, ó, é uma roça sem tamanho, né, caralho. Jama a nós perto do Paraná. Bora. Né, eu gosto de passear. Né, eu gosto de passear.